Música Eu tô aqui na Parada Livre LGBT em Porto Alegre, emocionada com tanto carinho que eu tô recebendo da comunidade LGBT, mulheres, homens, lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais Toda essa comunidade que me acolheu com muito amor, porque eu pude levar pra campanha presidencial uma luta que é uma luta de todos nós, a luta contra a homofobia, que mata a transfobia, que mata a lesbofobia que mata e discrimina, e é por isso que eu estou aqui na Parada Livre de Porto Alegre porque nós queremos que a nossa cidade seja uma cidade acolhedora pra toda a comunidade LGBT Música Música